Música Penas minha gente querida, estamos chegando com mais um vídeo aqui do nosso canal do Youtube e hoje vou apresentar para vocês uma canção da minha autoria que eu fiz para a cidade de Piratini, uma cidade que nos recebe sempre de braços abertos já tocamos lá incontáveis vezes, principalmente na Semana Farroupilha e é sempre um prazer estar com aquele povo tão querido e um dia eu me inspirei e escrevi essa música que chama-se Piratini em homenagem a essa primeira capital Farroupilha vamos conferir no vídeo a seguir no cantar desta cantiga vou falar de uma terra hospitaleira fica lá no sul, no Rio Grande bela cidade e de primeira Fala de Piratini com orgulho de todo gaúcho cantarei para este povo muito e sem doxo Piratini e os seus feitos estão latentes na memória sua formação assoriana é um contexto da sua história outro contexto de importância em que se registra a maravilha no começo da revolução foi a primeira capital Farroupilha sendo a primeira capital sendo a primeira capital dos barracos da revolução são preservadas suas monumentos casas da época como tradição falam também dos seus campos elejantes que comprastam com o céu de anil mostra a beleza deste grande pago glorioso e de encantos mil E neste povo de encantos mil tem sua marca hospitalidade prepare o bate que estou chegando aí pra cantar versos e matar a saudade pra arrebatar minha gente buena na melodia deixo a mensagem com a saudação ao pavilhão da terra e este canto que fica em homenagem E é isso aí pessoal! Gostaram do vídeo? Então, te inscreve no canal deixa o teu like assina a notificação comenta e compartilhe com todos os teus contatos e vamos crescendo cada vez mais o nosso canal do Youtube e o nosso trabalho também Um beijo no coração de todos e até quinta-feira! Quando uma saudade bate no meu peito Pontei a viola por não ter outro jeito Quando uma saudade bate no meu peito Pontei a viola por não ter outro jeito